O governador Camilo tem feito investimentos muito consideráveis na melhoria de equipamentos na segurança pública do Ceará. Seja com o processo de delegacia, seja na área com viaturas, com armamento, com coletes, com fardamento, agora fazendo recuperação de batalhões. E há no país o início de utilização de câmeras e áudios que acompanham a atividade de policiais. A Polícia de São Paulo já iniciou a implantação desses equipamentos em policiais da Polícia Militar e os resultados são muito satisfatórios. Seja para a sociedade, seja para os policiais. Muitos de nós já ou presenciamos ou tomamos conhecimento de algum tipo de abuso que um policial ou outro possa ter praticado. Já também presenciamos como advogados que algumas vezes uma pessoa é presa por um policial, é presa em flagrante e passa a apresentar uma aversão de coisas que não aconteceram. E isso pode causar prejuízos a ex-profissional de segurança. Seja o policial militar, seja o policial civil, muitas vezes a pessoa, para alegar a sua defesa, diz que aí foi implantada uma prova que não tinha, ou que foi feita tal coisa, sem esse fato acontecer. E, de outro lado, é fato também que há situações em que há abuso de autoridade. Então, o que nós estamos a propor é que o Estado do Ceará inicie a implementação e implantação de câmeras com áudio individual para o agente de segurança. Os dados de São Paulo revelam uma diminuição drástica na queda de casos de letalidade nas atividades policiais.